Aê, 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 aê. Quero uma palavra para iluminar o meu caminho, a palavra-chave. Herói é aquele que, diante da situação que ele vive, das barreiras que ele tem, dos problemas que ele tem, ele não lamenta, ele busca uma solução. Por isso, meu amigo, se você sabe os problemas que você tem na tua vida, os desafios que você tem na sua vida, lute para encontrar uma solução. Então, muita gente gosta de conviver com os seus problemas. A pessoa diz assim, ah, vou fazer o quê? O meu destino é este mesmo? É para eu sofrer mesmo? É para eu viver assim mesmo? Eu sou pobre mesmo? Eu sou infeliz mesmo? Eu sou assim mesmo? Fazer o quê? Mas você não é assim. Você é assim porque você não está a aceitar ser o herói da tua vida. Você é assim porque você está a se acomodar na lamentação, na reclamação, no fracasso. Você está a aceitar esse sofrimento na sua vida. Por isso, a partir de hoje, encontre solução para a sua vida. O herói é aquele que conhece os seus problemas e diz assim, eu não aceito esses problemas. Eu vou lutar, eu vou encontrar uma saída e eu vou vencer. Porque eu quero ser feliz, eu mereço ser o herói da minha vida. Não aceite mais esses problemas. Encontre uma solução, lute. Mas lute mesmo. Lute para encontrar uma solução para a sua vida. Porque, meu amigo, a vida só vale a pena quando a gente é feliz. E ser feliz é vivermos o melhor da nossa vida. E termos resposta daquilo que são as nossas preocupações e sermos felizes. Que Deus ilumine Moçambique. Que você seja feliz e que você encontre vitórias naquilo que são os seus sonhos. Deus abençoe. Tchau. A palavra para iluminar o meu caminho. A palavra-chave.